Tudo bem? Tudo jóia! Muitas loucuras, né? Pô, Ricardo, vou te falar de semana maluca, vou falar um negócio pra você, olha. Vamos lá separar nossos tópicos, vamos começar. É o seguinte, gente, vamos chamando aí o povo. Primeiro, nós vamos falar um pouco, acho que tem que falar pra finalizar aquele assunto do morador de rua, que é a questão que agora saiu lá o psiquiátrico, né, da moça. Também das falas dele, que ele andou falando por aí, muita coisa, e com riqueza de detalhes, gente. E o homem fala tão bem. Bom, então vamos falar disso. Claro, o papo do dia mais importante hoje é fake ou não fake? Marketing, tapa do Will Smith, gente. Vocês acham que aquilo é fake? E vamos falar também, claro, né, dessa coisa aí, desse lenga-lenga do BBB, que tá, e agora a Lina tá como a traidora da edição. Até ontem ela era considerada a favorita, virou a traidora, e agora as pessoas estão dizendo que a edição tá querendo queimar o Arthur. Bom, eu não sei nada. Bom, vamos começar pelo Sem Teto? Suíça, boa tarde. Qual o diretor da Globo, mulher? A Marta aqui tá me falando. Fala sobre o diretor da Globo. Gente, a gente não sabe de pessoas assim. A gente fala de assuntos da, né, geral, da grande mídia, né, de pessoas assim, a gente não sabe. Bom, vamos lá, nós vamos falar do TAPO. Vamos começar só finalizando a história do morador de rua. Ricardo, eu sei que você analisou, eu não via mais, me perdoe, mas sei que você analisou. E depois saiu o laudo dele. E aí, o que você concluiu? Porque o cara, inclusive o cara é um cara de boa formação, pra gente ver aonde o vício leva as pessoas, né? Perde tudo, foi pra rua e tal. E deu aquela riqueza de detalhes pra aquele bafom. Me conta, quando você soube do laudo, o que você achou? Então, vamos lá. O que que acontece? Primeiro, eu não lembro se a gente já tinha falado, ou até que ponto que a gente falou do mendigo, que eu falei de tantas vezes sobre esse caso, que eu já tô até meio confuso aqui, o que que a gente já comentou sobre esse caso. Mas vamos lá. Nós comentamos, tô só pra te lembrar. Porque como você falou em vários veículos, eu sei que você falou comigo. A gente, na semana passada, nós estávamos naquele peço que era o seguinte, ele tinha feito aquela primeira entrevista, contando, só a primeira, quer dizer, não tinha saído ainda daquela dos detalhes sexuais. E aí você falou que existia, inclusive, as pessoas que tentaram por esse tipo de... Por coisas bizarras. Ah, tá. Beleza. Tá. A gente falou mais ou menos nisso. Então, vamos lá. Primeira coisa, que eu achei muito estranho dele, que tava ali na minha análise. Ele é um cara extremamente prolixo, até ele vai buscando o repertório de palavras que ele tem, muitas e muitas vezes ele usou palavras que não tinham sentido algum nas frases. Por exemplo, ah, os nossos ucranianos, os nossos condescendentes, que tipo, não tinha nada a ver com... Ah, as praças eram intermitentes. Intermitentes é que acende e apaga, tá ligado? Astes, né? Abre astes, né? Em vez de aspas. Então, ele ia buscando palavras ali que estavam ali no repertório dele pra ele ficar com aquela coisa rebuscada. Isso é uma das características das pessoas que tentam te enganar, tentam... Ele falou do sermão da montanha, ele falou da quinta... Do parágrafo quinto da Constituição. Então, é tipo assim, ele rebuscava tanta coisa, né? Pediu um minuto de silêncio. Ele coordenou toda aquela entrevista. Toda. Toda ela ele coordenou. Ele botou... Ele falava, olha, se você me permite, eu vou voltar aqui e tal, o que eu quero falar. Os caras ficaram meio atados ali, tipo, meu Deus, deixamos falar, não deixamos falar? Ele tomou conta da entrevista. E o que é mais engraçado? Aí, nas outras... E eu falei, olha, esse cara tem traços de narcisismo. Esse cara tem uns traços, assim, que ele quer controlar. Um amigo meu, que é aluno, inclusive, e inclusive é professor na pós-graduação que eu estou produzindo, que é especialização em pós-graduação em Guarguia Silenciosa, com certificação do MEC e tudo mais, falou, Ricardo, aparenta muito que ele está em mania. Parece que ele está em mania de bipolaridade, transtorno bipolar, que é o cara que se acha muito grande. Eu achei mais aquela situação que ele se coloca muito na posição de eu coordeno tudo. Eu que faço, eu que decido, eu sou gostoso, eu sou um cara que conquisto todo mundo. Tanto é que ele já dizia, a outra moça achou que eu queria algo mais, é, não, peraí, calma, eu estou pedindo um tênis, um agasalho, uma bolsa, né? Então, ele sempre está na hipérbole, né? Ele sempre está no... Só que, quando confrontam ele sobre as porradas que ele tomou, ele falou, não, 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 o carro nem era esse, era um carro vermelho, imagina! Eu não tomei porrada nenhuma, foi trocação franca, inclusive, o marido desistiu de lutar comigo, e eu fui andando sozinho para o hospital. Mentira! Então, é tipo assim, ele vive no mundo da realidade e da fantasia a todo momento, ele troca, ele vai trocando, verdade, mentira, verdade, mentira, 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 é, é o mundo da fantasia dele. Só que daí foram dando cargas para ele, né? Tipo, e ele todo ali bajulando e falando e tal, e dando recado, ele deu vários recados ali para a moça, olha, eu estou aqui sentindo falta, é uma dor que me consome, mas eu não vou sair de Planaltino, eu vou voltar, então, até o que ele fez dentro do carro, pode ser mentira, né? Porque ele vai muito naquela fantasia toda, mas enfim. Ele viaja, literalmente viaja. E as partes que é desagradável para ele, ele não lembra, não, eu não lembro, não foi assim, e aquela parte inicial que a mãe da menina fala que ele pediu um beijo, primeiro ele pediu a Bíblia e ele foi escalando. E esses caras, eles têm alto poder de inteligência emocional, ele percebe, muitas vezes, onde quem está caindo na lorota dele e quem não está. E aí, o que acontece? Ele primeiro parece que foi escalando, me dá a Bíblia, me deu, me dá um beijo, me deu, não, me dá uma Bíblia, eu dou, dá um abraço, eu dou, me dá um beijo, eu dou. Aí ele até falou que ele botou até o Bilal para fora lá e falou, eu quero você e tal, olha como você me deixou, e ela falou, agora não, mas daqui a pouco. E aí ela já estava, acho que em mania, ela já estava ali naquela coisa de tipo, eu preciso ajudar, eu preciso fazer, e parece que embarcou. agora, ele está assessorado por uma pessoa e essa pessoa, como assim? Essa pessoa disse assim, ó, peça desculpas. E é engraçado o que ele diz assim nas desculpas, não sei se você viu pedir desculpa dele, ele está pedindo desculpa agora, ele falou, olha, eu quero encarecidamente pedir desculpa para todas as mulheres do mundo e principalmente para ela, porque eu não sou homem de ficar contando vantagem, por mais que tudo aconteceu daquela maneira, eu peço perdão por ter falado aquilo, mas aconteceu, olha, estou aqui pedindo perdão e eu não sou um homem assim, tal, 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 então ele está nessa loucura aí. E hoje, eu recebi, não, foi você, não, foi a Sara Shiva, ela postou um cara, o cara dizendo assim, eu estou aqui, eu estava faz tempo que eu estou para fazer esse, esse pronunciamento, não sei se é um cara famoso, um influencer ou não, ele falou assim, mas os valores estão trocando, são focados aqui no Brasil, né, porque o marido foi ridicularizado e chamado de corno e esse cara ainda está do lado da esposa e tratando dela. Eu ouço mulheres há décadas dizendo que falta homem honesto no país, que falta homens que estejam do lado delas na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, ou seja, um cara que não tem eira nem beira, que mente pra caramba, que aproveitou de toda a situação, a princípio não sabia, agora sabe, e continua dando recado pro marido, pra esposa, tratando como se ele fosse o Dom Juan e eles que estivessem errado, é trouxa de ter liberado a esposa, e o cara continua do lado dela, continua tratando dela, e esse cara que vai ser ridicularizado e o outro que vai ser colocado como possível deputado, que loucura é essa? que país é esse? Quer dizer, aonde o cara é o cara que preserva a família, preserva a esposa, não tocou na esposa, ele não toca na esposa naquele momento todo, e ele que é o ridicularizado, Mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? O laudo psiquiátrico, ele diz que ela já estava tendo surtos, não era uma coisa que foi o primeiro surto, não, que ela quando entrava na crise, ela fazia compras excessivas, eu vi até alguns perfis dela no Instagram, claro, criaram fakes, mas com fotos dela, que ela fazia compras, que ela tinha comportamento, como é que ela ficou sem supervisão naquele momento e que a sogra não tomou conta? Eu não estou dizendo que é mentira o laudo, estou falando, como é que deixaram chegar nesse ponto também? Pois é, isso eu me questionei bastante, questionei com as pessoas que estavam ali entraram em contato comigo, o pessoal da região, eu falei assim, cara, por que a sogra não trancou essa mulher em casa? Tranca em casa, você não vai sair, ligar para o seu marido e é o que é, ela disse, mas ela ficou com medo do filho, não sei o que, eu falei, cara, se a pessoa está em surto, se a pessoa está com... Porque assim, eu tive um funcionário que tinha transtorno bipolar e é exatamente assim, é impressionante, num dia ele estava bom, no outro dia ele era o super-homem e ele saía gastando, ele fazia contratos, ele comprava, ele se cadastrava, fazia crediário, depois a família tinha que ir lá e falava, olha, estamos devolvendo aqui as mercadorias, tinha gente que até brigava, porque ele firmava contratos tipo assim, curso de inglês, essas coisas, e não sei o que, aí a pessoa fala assim, olha, estamos devolvendo aqui as coisas, porque o cara, ele tem problema e tal, e depois a pessoa está normal, então quando ela está entrando em mania, muitas vezes você não percebe, porque a pessoa, às vezes a pessoa fala assim, ah, está em surto, mas anda, 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 faz compra, passa cartão, faz crediário, mas ela está com a realidade completamente diferente, fica hipersexualizado, muitas vezes, vai tirar a roupa. Mas a hora que a sogra vê ela ali com o cara, ela tinha que tirar, chamar o marido, fazer qualquer coisa. Pois é, é o que eu questionei, eu falei, poxa, se viu que estava em mania, que ela já deu uma bíblia, deu um beijo, o outro botou o bilal para fora, pô, puxa ela, tranca ela em casa e acabou, né? Essa que é a verdade. Não tem nem dúvida, não tem nem dúvida, porque, deixa bem, igual você sabe, você é uma pessoa que está se jogando no precipício, é essa a análise. Vamos, isso que eu vou falar agora vai servir também para a gente começar a questionar, porque assim, é muito interessante, as pessoas elas pegam, uma das coisas do meu protocolo, deixa eu ver se ele está aqui, é a alucinação. Então, no meu protocolo Ventura, né, você vê que o item maior é a alucinação, por quê? É muito fácil a gente alucinar a partir de uma premissa que a gente acredita que seja muito válida, e a partir daí eu alucino com todo o resto. Então, vamos lá, algumas pessoas ainda dizem, ela é safada, então vamos lá, então vamos pensar, você que acredita que a moça lá é safada. então imagina que você é uma safada, beleza? Então eu sou uma safada, você que está me ouvindo, você é uma safada. Aí eu quero realizar meu desejo sexual com o mendigo, beleza? Beleza. Tá, aí eu tenho filha, eu tenho o marido, eu tenho uma rotina para fazer, e aí eu quero realizar minha fantasia sexual lá com o mendigo. Eu vou na hora do almoço? Eu vou na hora do café? Não, eu vou ficar quatro horas dentro do carro, suando, fazendo sexo, me descabelando, voltando para casa para encontrar meu marido, toda suada de sexo de um cara que eu nem sei, que era um mendigo que tomou banho num córrego, nem sabonete talvez tinha para tomar banho. Quatro horas? Ficaram quatro horas? Quatro horas dentro do carro. Aí eu volto para casa, descabelada, cheirando a macho, cheirando a sexo e falo assim, Oi, marido, tudo bem? Olha, eu só fui entregar compras, que era até às sete, mas eu fiquei até às 23. Você entendeu? Ou seja... Quatro horas está no tempo para a sogra ter a jornada de todo mundo. Ou seja, eu sou a safada, eu tenho vários vários horários para fazer, eu vou fazer justamente quando eu tenho que voltar para casa ficando quatro horas dentro de um carro, me agarrando com macho, me agarrando com um xero de sexo e volto para casa? Onde entra a lógica nisso? Nunca. Você entendeu? Então, a questão é questione-se, pense nas possibilidades, pense em várias possibilidades e não pegue apenas uma e trate essa como a base do seu raciocínio. Eu não estou dizendo que ela não teve um atalho, mas é, pense, pense, pense um pouco mais antes de começar já a jogar tudo para fora e dizendo ah, mas como assim? Sim, ela ficou, você tem uma ideia, ele encontra ela às quase as seis horas e ela é descoberta há quase onze, já era dez e meia, era tipo dez e meia, você entendeu? Ou seja, e aí eu volto para casa, então você mulher safada, vamos botar a cara puxa da safada, aí eu volto para casa daquele jeito, tipo, não entra, não cabe um negócio desse. É impossível, é impossível. agora cinco horas a sogra viu a mulher entrando no carro com ele, demorou cinco horas para acionar alguém que fosse tirar a mulher que estava tendo um surto. Falaram que ele ficou, acho que três horas atrás dela. Gente, da Pfizer nós vamos entrar no assunto agora. Calma, nós estamos finalizando aqui a história sobre o morador de rua lá e a moça em surto. Porque veja, gente, o marido se expôs, a mulher agora está exposta em uma situação super complicada. Estão falando aqui, Ricardo, que eu não sei se você teve conhecimento que ele, alguém levantou a ficha dele, ele era empresário estelionatário, por isso essa lábia. Então, já buscaram o que é, acho que é mentira isso aí. Ah, é? É, é fake. Tipo, o nome, era um homônimo, não era um MCPF. Não era um MCPF. Bom, ok, então vamos aguardar porque essa moça, um dia, bom, não sei o que vai acontecer agora, porque os advogados estão em cima e tarará. Mas, assim, o marido já falou, já expôs, mas, gente, eu acredito que quando o marido falou e expôs, justamente o marido tentou, eu acredito, à primeira vista, que o marido tentou preservá-la, já explicando que aquilo que aconteceu não era normal, que não era, assim, uma safadeza dela. Porque a pessoa, quando vai fazer uma safadeza, como disse o Ricardo, ela está em sua inconsciência. então, ela programa, ela faz ali, ó, todo um esquema para se encobertar e não para se expor, porque o malandro, ele tenta se encobrir, não é? Ele não vai tentar se criminalizar, se culpabilizar. Bom, aí, Ricardo, eu achei um absurdo, porque, aí na cerimônia do Oscar, tem aquela atitude, a gente não pode esquecer, minha gente, que nós estamos falando de atores, inclusive atores que ganharam o Oscar, tá? Não é ator aqui do fundo do meu quintal que está tentando, vamos chorar, né? São grandes atores e de uma grande empresa, patrocinadora do Oscar, que depois daquele forróbodeu todo, lá, todo mundo foi em defesa do Will Smith, inclusive eu, achando o quê? Porque ele não foi agressivo, na minha opinião, ele deu um tapa, ele não esmurrou, não foi um negócio fora descontrolado, foi uma reação emocional, tipo, presta atenção, você não fala assim, não, e voltou para o lugar dele. Aí começou essa polêmica agora, que seria uma ação promocional, que quatro dias antes, a Pfizer lançou uma pílula, que entre outras, é boa, indicada para a alopécia, que é o caso da Xana. E aí, pum, bum, explodiu. Será que eles iriam, gente, tão longe assim, o Oscar, uma cerimônia? Meu Deus, sabe? com toda a credibilidade? Ricardo, mas eu sei que você analisou, vamos lá. Então, olha que doideira, né? Eu vou até colocar aqui, que vai ficar mais legalzinho, e eu acho que vai ficar muito, muito, muito bacana aqui. Vamos lá. O que que acontece? Estão me ouvindo bem? Sim. Legal? Show de bola. Então, vamos lá. Opinião, todo mundo tem, não é isso? Opinião, todo mundo tem. Opinião é igual, sei lá, como o pessoal fala, igual o bigo, pronto. Opinião é igual o um bigo. Todo mundo tem, né? Então, e está certo, e que cada um tenha a sua opinião, e está tudo bem. Agora, vamos tentar pensar, de novo, através do protocolo, e onde a alucinação está muito grande. Fiz análise, primeiro, vamos por partes, vamos por partes. o momento que ele está fazendo a piada. Eu achei engraçado que tem muita gente que conseguiu distorcer a realidade de uma tal maneira, que é tipo assim, gente, não teve mal nenhum na piada, ele estava apenas falando que a aparência dela era igual de uma mulher super valente, um personagem super valente, que conquistou as posições no exército americano, foi um elogio. Gente, você não faz piada com elogio, desculpa, eu acho que você, principalmente, o Chris Rock, que ele é ácido, ele faz humor ácido, ele faz humor pesado, e pelas piadas que ele já estava fazendo. Então, primeiro, amenizar, acreditando que era simplesmente falar que aquela, ele estava relacionando a mulher do Will Smith, e falando, olha, como você é valente, como você tem uma aparência igual daquela mulher. Não, era tirando o barato justamente da carequice dela, da calvície dela. Esse é o ponto, essa pra, acho que está fácil, talvez quem não conhece o Chris Rock, e não entenda o nível das piadas dele, não entenda que ele, talvez, alucina, né, e começa a achar. E lembra que no Brasil, nós tivemos um, não vou ser entraindo, quero citar nomes, tivemos um humorista que também fez uma piada, disse, Temo Augusto foi condenado, né? É, Com uma cantora grave. É, isso aí, foi condenado por conta de uma piada pesada, era uma piada pesada, que é uma piada ácida, né, que você pega ali, o momento da pessoa, uma carteirística da pessoa, e joga uma piada pesada. É outra coisa que a gente vai poder discutir daqui a pouquinho, que é, podemos ou não podemos? Mas vamos por partes, né? Então, ele faz a piada, e é, o que que acontece? Qual foi a primeira reação do Will Smith? Então, vamos lá. Ele está rindo. E a mulher dele, ela faz algo, que assim, e eu vou falar sobre o nível de atuação desses caras, que é impressionante. Mas vamos lá. Mesmo para quem tem um alto nível de atuação, ela faz algo que é impossível de fazer querendo, que é o quê? Você, ela faz a expressão, primeiro, de vergonha, ela faz isso, aí depois, ela faz isso, que ela dá, as pálpebras, elas ficam mais, que é raiva, e depois ela faz tristeza. Isso em um segundo. Então, é um, 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 muito mais rápido do que eu fiz agora. Então, as emoções vieram nela, tipo assim, que vergonha que ele está falando da minha carequice. Depois, que raiva, e depois, que merda. Isso é muito difícil de você modular. Muito difícil de modular. Então, aí, é um ponto que você já fala, eu acho que ela não estava esperando isso daí. Porque quando a pessoa está esperando, há uma combinação, entendeu? A reação é diferente. Ela tem um delay, ela tem um atraso. É, e é tipo, e outra, vamos pensar, primeiro, essa primeira parte. Vai ser muito legal a gente discutir isso, porque assim, quando você faz uma análise, você não tem tempo para ficar divagando, e divagando, e tirando dúvidas ao mesmo tempo. Aí, vamos lá. Aí, não tem essa cena, não tem essa cena, que é o ponto da virada. Porque ele está rindo, aí parece que até alguém, tipo, ele, o que foi? Tipo, é, essa piada foi boa. Porque acho que alguém dá uma, tipo, uma cutucada nele, fala assim, caraca. Sabe aquela, tipo, uuuh. Porque a plateia faz um meio, um uuuh. E ele, ó, o que que é? Qual o problema? Essa foi boa. E aí, ele continua rindo, que é o tempo da piada, que você faz a galera ter a reação. E aí, é que ele chega aí, e vem. Ele fala, uuuh, e aí ele vem. Vamos lá. Eu fui ali, praticamente, acho que foi um dos primeiros a fazer análise. Você vê ele firmando o pé esquerdo. E eu sou lutador, lutei durante muitos anos. Ele firma o pé direito, ele firma o pé de trás, e aí, ele parece que projeta o rosto para frente. Só que é o seguinte, isso poderia ser o início de uma armação? Poderia. Como isso também é natural de uma pessoa que se defende quando está vindo um agressor. E aí, quando a pessoa vem, você impunga o armado, fica aqui, e você também faz a mesma coisa para ridicularizar o seu oponente. Até porque, ele vem com a cabeça baixa. Ele não vem olhando de frente. Isso é um outro ponto. Ele não vem assim, ó. Ele vem dissimulando, ele vem dissimulando, como se fosse conversando, chegando para conversar. Sabe quando alguém chega de você, tipo, ó, chega aqui que eu vou te falar uma coisa. E quando alguém vem nessa, nessa parte, olhando para baixo, é natural que você fala, tá, fala, fala o que você quer. E você faz isso. O que você quer? Você está entendendo? E aí que vem o pum. Do nada, em segundos, pum. E aí, esse pum foi como? Não foi nem soco e nem tapa. O soco, ele faz isso. O tapa, ele na horizontal. Ele fez isso aqui, ó. Ele bateu com essa parte aqui da mão. Que é, sabe quando você, não sei se alguém já participou aqui de quebrar madeira, nesses experimentos de inteligência emocional, que você quebra madeira. Você não quebra dando soco assim, você quebra dando soco assim, né? Para você não machucar a sua mão e quebrar a madeira. Você consegue botar potência, mas você não machuca a sua mão. E aí ele faz isso. Ele está aqui e faz assim, ó. Pum! E esse pum, não foi de brincadeira, não. Aí o pessoal fala assim, ah, e tem vários lutadores dizendo que não foi um soco de verdade. Que ele não balançou, ele não caiu. O Chris, né? Que o Will, ele gira o... Além dele fazer isso aqui, ele joga o braço, joga o quadril e o tronco isso é um dos melhores golpes, assim, a melhor maneira de você potencializar uma pancada. E você faz isso aqui, e você pega, você não pega de frente e você não pega para derrubar, você pega para bater. Ou seja, você... Ali é... Aí você fala, pode ter sido cinematográfico por conta que não foi ou pode ter sido para humilhar, porque tem uma regra da rua. Márcia, não fale, por favor, não fale. Eu quero que os meninos falem. Existe uma regra na rua que você não pode fazer com outro homem numa briga. Então, eu quero que... Não, não foi tapa de mão aberta. Ele ainda fala, ah, foi tapa de mão aberta? Não, não foi tapa de mão aberta. Mão tapa aberta é assim, ela foi com isso aqui, ele bateu nessa posição para baixo. Então, ele pega essa parte aqui e faz assim, por isso que você vê a mão dele aqui aberta e não aqui, tapa você dá assim, você não dá tapa. Como é que você vai dar um tapa assim? Como é que você dá um tapa assim? Um tapa, para você ser um tapa, ele termina com essa palma. Na foto, na foto, na imagem, ele não termina com essa tapa. Se eu dou um tapa em você, eu termino com essa parte. Ele termina com essa parte. Você entendeu? Isso é muito fácil ver, quer dizer, fácil para quem tem habilidade de ver. Então, faz isso aqui, entendeu? Então, vamos ver se algum menino fala o que não pode fazer. Jamais dê um tapa. Deixa eu ver aqui. Lei da rua. Tapa na cidade, o homem é morte na certa. Lei da rua. Alguém escreveu lá. Homem, olha lá, tapa na cara é proibido. Olha lá, tapa na cara é proibido. Você não pode dar um tapa em outro homem. Isso é a lei da rua. É a coisa mais humilhante que tem é tomar um tapa. Você me soca, mas você não me dá um tapa. Ah! Isso você aprende assim desde criancinha. É tipo assim, me soca, mas não me dá um tapa. Você está entendendo? E o que ele faz? Ele dá um tapa. Só que um tapa com vontade, que é isso aqui. Ele faz isso aqui. Tanto é que a mão dele, como eu disse, termina assim. Não termina assim. Porque o tapa, se você dá um tapa, a sua mão termina assim. E a mão dele terminou assim. Ou seja, foi isso aqui. Entendeu? São pequenos detalhes. O tapa foi pra valer? Foi pra valer. Foi com vontade? Foi com vontade. Ele sente esse golpe? Sente tanto é que quando ele percebe que está vindo, ele toma e volta. E quando ele volta, essa mão direita dele já está em punho. Que é instintivo. Foi instintivo. Ele toma e já faz assim. Essa mão já está em punho, ele volta. O Will Smith volta ali, meio passo e espera. vai ter revanche? Não, tem a revanche, ele vira. Então, a primeira parte é, o tapa aconteceu, o tapa, soco, meio soco, meio tapa aconteceu? Aconteceu. Foi pra valer? Foi pra valer. Foi com vontade? Foi com vontade. Ah, mas pelo golpe, o cara teria caído no chão? Não. Eu lutei durante 15 anos. Não é qualquer coisa que te faz derrubar. Você tem que acertar maxilar ou então te jogar pra trás, não de lado. A força ali foi de lado e não pra trás. Você entendeu? Ele já estava numa posição se segurando ali. Então, você fez isso e volta. Você entendeu? Como não sangrou? Quem sabe que não sangrou? Pode ter cortado por dentro e você não sabe. Ou pode também não ter sangrado. É assim, quem não luta, é tipo assim, não tem noção do que pode e o que não pode acontecer. Às vezes uma besteirinha te abre o supercílio. Uma besteira. Às vezes uma besteirinha te rompe uma veinha no nariz. Às vezes você toma porrada pra caramba e você não sangra. Então, depende. Depende se houve uma mordedura, se houve só essa parte de fazer assim. Então, não é regra. Tem muita coisa que as pessoas colocaram como regra e não é regra. Beleza? Então, não foi um tapa cinematográfico. Não, isso não. Isso não. A Pfizer, então, não tem nada a ver com isso. Não, não, calma. Calma lá. Calma lá. Aí, teve gente que falou assim, nossa, ele bateu no peito. Não, ele não bateu no peito pra fazer aquele barulho. Aquilo ali foi justamente esse barulho aqui, ó. Ó aqui, ó. Foi esse barulho. Esse, e bateu ali. Aí ele vira. Aí ele vira rindo. Ele vira rindo, arrumando a roupinha dele. E detalhe, quando o cara fecha a mão, a gente chama que é jogar a casaca. Mesmo quando você tá lutando, quando você tá de kimono ou você tá de roupa e você vai começar a reagir, você faz isso aqui, ó, que é pra você te dar mobilidade. Porque a roupa, ela te prende. Então, você faz isso pra ganhar mobilidade de soco, de trocação. Isso é incentivo. Então, quando ele toma porrada, ele arma a mão direita e faz isso aqui, ó. Ou seja, ele pensou em reagir instintivamente e instantaneamente. Isso daí, então, não tem como ter bolado isso. Ele chegou e pá. E aí, ele para, ele vira, e aí tem todo aquele lance. Eles estão na rua? Não. Eles estão no Oscar. Você é contratado, você é um funcionário. Você está ali como um apresentador. Você sabe muito bem disso, Márcio. Você está na frente das câmeras, você é um funcionário, você tem várias coisas, tem muita coisa passando na tua cabeça. E não dá. Uma pressão, gente, uma tensão, quer dizer, o cara na hora recobrou o sentido. E detalhe, ele fala assim, ah, o Will Smith me bateu. E aí, depois, ele ouve o ponto. Não sei se você percebe, ele fica assim, ó. É nessa hora que ele está ouvindo o ponto. Tipo alguém. Tanto é que é muito, para quem já usou ponto, é muito engraçado. A pessoa fica olhando para o nada, porque a pessoa está falando com ele. Você fica assim, ó. É assim, ó. Você fala no meu ponto agora e fica assim, ó. É, é isso aí. É tipo assim, vamos fazer conta que eu estou aqui. A Márcia começa a falar no meu ponto. Fala no meu ponto. O olhar fica parado. Não, imagina se, Ricardo, ó, Ricardo, faz a pergunta tal. Não reage, não reage. não reage. Continua, continua. E ele ainda faz assim, ó. E ele olha, e ele olha, e ele olha ainda, para onde? Para o ouvido que estava o ponto. porque é aquele instintivo de você, oi? Quem está aqui. Quem está aqui. E o ponto está desse lado. E ele faz, aí ele, ah, ah, E aí, vai, está ao vivo, cara, continua. Você entendeu? Então, começam as pessoas a falar no ouvido dele para alguma posição, alguma coisa, tipo, né, o diretor ali falando alguma coisa. Ele para para o lado, olha, né, e volta. E aí que ele começa a xingar. E aquele xingamento, meio que de quem está descontrolado, que é assim, não ponha o nome da minha mulher na tua boca. E aí ele fala alguma coisa e ele repete, não ponha o nome da minha boca. Que é o clássico quando você está com a cabeça totalmente bagunçada. A respiração dele está de soquinho. A respiração dele está aqui em cima e ele está com uma cara triste. que ele está olhando de cima para baixo e aqui está assim. Que muito leva a crer com astis, não, é o astis do outro, com aspas, astis do mendigo, astis do mendigo. Com aspas, que ele está realmente já com outro semblante e com a respiração aqui em cima. Você está entendendo? Tipo a Guilherme diz, né? É, que é tipo, não, que é tipo aquela coisa, tipo, não mexe comigo não, hein? Não mexe comigo não. Estou com saco cheio, estou por aqui. Não mexe a cabeça, mas eu não aguento mais. aí, a The One falou, pode ter sido um sequestro de amida? Pode, como eu disse, pode muito ter sido um sequestro de amida. Ou seja, ele olha para a mulher, porque imagina, imagina essa situação. A mulher falando, vão me humilhar, vão me encher o saco, eu estou feia, todo mundo no Oscar está linda, está todo mundo, ficou o dia inteiro no cabeleireiro, estão assim, estão assim, estão assim, eu não vou me sentir bem, eu estou triste, e blá, 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 e blá, 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 e aí, aí vem aí, aquela coisa, a tampa está aqui, ele já tinha zoado com ele várias vezes, a tampa da panela está aqui, aí joga uma gota d'água, pim, aquilo explode. Pode ter sido um sequestro de amida? Pode. Tanto na minha análise, eu falo, cara, tem muito, está parecendo muito um sequestro de amida. Ou seja, eu faço uma baita de uma cagada, e depois eu me arrependo. Tanto é que depois, ele pede desculpa, quando ele ganha o Oscar, ele está extremamente emocionado, mas, de novo, aspas, mas eu quero comentar sobre isso, porque tem dois viés aí, ele está extremamente emocionado, quase sem controle, já faz uma narrativa extremamente pensada, já fala, igual o Richard Williams, que é o mãe da Serena, e da outra amida, Vênus e da Serena, a tenis que ele fez o filme, eu também me exaltei, porque eu sou o cara da família, porque eu sou, vira um leão, e não sei o quê, bababá, isso mesmo, desculpa a academia, desculpa todo mundo, e não desculpa o Cris. Já no dia seguinte, ele põe uma coisa pública, dizendo, olha, Cris, desculpa, tal, não sei o quê, bababá, pede tudo, desculpa de novo, beleza? Beleza. Agora, voltando a um ponto, aquela cena de desculpa, pode ter sido fake? Pode. Por quê? Cara, nem os melhores, analistas conseguem analisar um cara, não é qualquer ator, porque às vezes a pessoa fala assim, ai, Ricardo, você esqueceu que ele é ator? Ai, Ricardo, você esqueceu que a, sei lá, a Anitta é atriz, sabe? Tipo, que o João do Rego, ele fez uma novela, ai, que o Arthur do BBB, ele é ator? Cara, é outro nível, é outro nível. Não é porque você é ator, que você consegue segurar suas emoções, ou até intensificá-las. Só que o Will Smith, o cara, você vê eles nos filmes, ele chora de um jeito, que treme aqui, faz aqui, e chora, e você fala assim, cara, esse cara tá chorando mesmo. Oscar, e o cara ganhou o Oscar, gente. E o cara ganhou o Oscar. O cara é muito bom. Então, o que que eu fiz ali, na segunda análise? Vamos desconsiderar, se esse choro é verdade ou não, porque não dá pra analisar. Você entendeu? É tipo assim, a pessoa que fala, ah, não, eu sou o hiper mega master analista, cara, tem um nível, tá? Porque o ser humano, entendeu? Esse cara é muito bom, muito. Ele podia estar emulando toda aquela situação, naquele ponto? Sim, poderia. O que eu me apeguei, foi aonde? Na narrativa. Que foi uma narrativa, meia tipo assim, ali você percebe que ele tá tentando limpar a barra. Ele tá tentando limpar a barra, ele já tá pegando a opinião pública, ele termina fazendo piada, e quando ele termina, todo mundo aplaudindo, por quê? Porque ele terminou numa parte mais leve, tranquila, de piada, falando até da mãe dele fazendo tricô. Então, ele consegue, né, fazer esse storytelling, né? E as pessoas... Pra conseguir uma catargue, né? Exatamente. E as pessoas têm essa... Então, pra mim, ali foi muito mais, ali que a grande percepção, a história que ele conta em camadas, que ali não foi do coração, mas ali foi realmente tipo, cara, eu vou ter que falar isso, 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 e vou falar essa tal coisa pra livrar a minha cara. Tanto é que ele consegue... porque as pessoas pressionaram, disseram que ele ia perder o prêmio, ele viu a repercussão no mundo. Então, aí continua fazendo sentido, oitado. Exato. Continua fazendo sentido. E aí... O cara teve uma reação verdadeira, e depois, obviamente, teve que limpar a barra, gente. Exato. Qualquer um iria fazer isso, né? Você entendeu? Mesmo se o cara não quer, mas... Aí, aquela velha história. E aí, você vê que, tipo, porra, eu vou ter que fazer alguma coisa aqui. E ele faz... Então, você começa a perceber que tem uma lógica. Beleza? Essa é a primeira etapa. Essa é a primeira análise. Isso é o que você fala. Ok. Agora, vamos pensar fora da casinha. Vamos pensar que é o seguinte. Poxa, eu arriscaria a minha carreira, eu arriscaria a minha... Reputação mundial. Minha reputação levantando, indo ali e socando o cara. É que nem eu falo, eu acho muito improvável, só pelo único aspecto, só se foi sequestro da amígdala. A única coisa que explica é o sequestro da amígdala. Você perde toda a razão, você faz bosta mesmo. Mas aí não tem nada a ver com a Pfizer. Não, exatamente. Ainda não tem a ver com a Pfizer. Ainda não tem a ver. Nós vamos falar dessa parte. A única coisa que explicaria é o sequestro da amígdala. Se você pensar pela lógica, e lembrando, o ser humano não é lógico, mas se você pensar pela lógica, você vai pensar o seguinte. Márcia, você foi durante muitos anos na televisão e você sabe disso. Televisão tem muito ensaio, tem muito bater pauta, tem muito o que pode e o que não pode. Eu já cansei de ir em televisão. As pessoas falam, Ricardo, olha, esse programa vai passar de manhã. Por favor, não levante temas sexuais. Ricardo, olha, muitas pessoas de idade tal. Então, dá esse exemplo, não dá tal exemplo. Eu já vi você falando alguns palavrões na sua palestra. não falhe aqui porque não pega bem. É a classificação que a gente chama. Classificação. Então, tudo é moderado, tudo é estudado. Muitas vezes as perguntas são feitas antes para que você até se prepare um pouco. Você entendeu? No mesmo? Então, tipo assim, tem muita coisa. Por exemplo, eu vou do Danilo Gentili. Eu não fui no Danilo Gentili. Você foi também no Danilo Gentili. Agora. A produção deve ter falado com você. Márcia, Márcia, a gente vai falar disso, vai falar da sua vida, vai falar não sei do que, vai falar não sei o que, papapá. Eles batem, a produção bate para ver se vai dar algum tempo. Passa a pauta, gente. Passa a pauta. Passa a pauta. Nós vamos falar sobre isso, 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 isso. Tudo bem para você? Porque tem emissora e não quer tomar um processo. E nem tem um problema na hora da gravação que você fala, ué, mas eu não vou falar sobre isso. Fica chato. Com o apresentador, né? É isso aí. Então, olha que interessante. Isso é muito interessante. Quando você vai num programa, você passa a pauta. Imagina o que é o Oscar. É outros níveis de segurança muito elevado. Então, o que vai ser dito? O tempo, o ensaio. Respiração você passa. Tudo. Você passa a câmera, ficou melhor nessa ou naquela. Vou falar isso, vou mexer. Essa vai ser a piada. A piada vai ser aprovada. Não é tipo, ah, ele inventou na hora, ninguém sabia. Não. As piadas são aprovadas. Tudo que ele vai falar, toda a pauta, tudo, tudo, tudo é feito. Então, não tem uma surpresa sobre aquilo ali. E ele sendo do business, ou seja, o Will Smith sendo do business, ele sabe como funciona. Ele sabe que se ele levanta e dá um tapa na cara do cara, realmente vai causar um estardalhaço naquilo ali, que vão acabar com a vida dele. porque é tipo a Senigão, dependendo também da reação pública. Tem essa também. Agora, parece, parece que realmente o Oscar não estava, parece, não estava esperando por isso, pelo quê? O Twitter dele já não está mais no ar. Ele, deram um ban lá, deram no Twitter do Will Smith. Alguns outros atores já estão falando mal dele. É. E tudo mais. Jim Carrey, Jim Carrey falou. É, o Jim Carrey falou. Agora, algumas pessoas, acho que o mais famosinho foi o Conrado, falou que poderia ter sido uma estratégia da Pfizer. Então, vamos lá, vamos pensar na estratégia da Pfizer agora, beleza? Para ver se encaixa. Vamos pensar na estratégia da Pfizer? Vamos pensar, porque assim, engenheiro de obra pronta é fácil. Você olhar para a história depois que ela foi construída, tudo encaixa. Como assim, Ricardo? Então, é aquela velha história. Quando você está construindo a história, ela está sendo construída. Muitas vezes, por, de novo, por improviso, pelo ser humano, pela instabilidade, várias coisas. Depois que a coisa é feita, aí é muito fácil você reescrever a história olhando. Ah, mas deveria isso. Ah, mas deveria aquilo. O resultado deveria ser esse. A reação deveria ser essa. porque tudo começa a encaixar quando você olha com a obra pronta, que é o engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta não é fácil. Construir é difícil. Agora, você julgar a obra pronta é muito fácil. Então, vamos lá. Vamos supor que a Pfizer, como falaram, ah, mas a Pfizer estava patrocinando e a Pfizer tem um remédio. É óbvio que ela tem remédios. Não, mas é de alopecia. Ela tem remédios para uma porrada de coisa. inclusive alopecia. Não, mas ela pediu agora faz um mês, tal, 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 tal. Beleza. Inclusive, pode até ter sido um gatilho para ela fazer sabendo que aquela estrela ia estar lá. Independente se ia acontecer alguma coisa ou não. Porque as pessoas do mundo iam falar por que essa mulher está careca? Por que essa mulher está assim? Por que ela está lá na frente e está careca? E vão, inclusive, fazer uma piada. Eu não sei se a Pfizer era patrocinadora nos anos anteriores. Isso eu não sei. Você está mais entendendo? Tipo assim, por que a Pfizer não patrocinaria um evento onde uma estrela de Hollywood com o cara que vai ganhar a porra do Oscar vai estar do lado dele, ele vai falar da mulher, as câmeras vão estar em cima da mulher, todo mundo vai ficar comentando que cato que é essa mulher careca. Aí! É óbvio que comercialmente é importantíssimo ela patrocinar. Até porque a mulher ia aparecer. Você entendeu? Ia ter uma piada em cima dela. Você entendeu? Isso eu acho extremamente válido. Por quê? Porque a piada já estava passada, já estava na pauta. E a Pfizer com certeza já sabia disso. É óbvio. Você está entendendo? Então, tipo assim, eu patrocinar algo que tem o meu público alvo, é óbvio que não é interessante. Ah, eu posso complementar teu raciocínio? Você entendeu? Posso? Você está falando aí, agora me bateu uma coisa aqui, veja se você acha muito maluca. Porque, assim, eu sempre acho o seguinte, gente, não é do nada que surgem os boatos, tá? Eu sempre acho que tem que ter alguma ponta de verdade. Não sei se ela é o tecido inteiro, mas alguma ponta. Então, vamos lá. Agora, nisso que você falou, o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, temos a Pfizer, patrocinadora do evento, temos o Will Smith, que vai ganhar o Oscar, que é um grande favorito ao Oscar, né? Espero que seja um grande favorito, por quê? Não, e outra, e a academia já sabe quem vai ganhar. Então. Entendeu? Meses antes, ela já sabe quem vai ganhar. Os caras do marketing. Fala, ó, o cara vai ganhar, é isso aí, os caras do marketing, vai, continua. Os caras do marketing, então, vem o seguinte, bom, o patrocinador vai lançar o remédio para alopecia. Então, ponha no roteiro uma piada, alguma coisa que chame a atenção para a pessoa com alopecia. Que é a mulher do cara. Exato, do ganhador, para poder, lógico, para ter sentido, só podia ser com alguém, né? Ali, importante. Porém, a reação foi espontânea. É isso. Você está entendendo? Estamos muito novos. Não combinaram com os russos. Sabe aquela história do Garrincha? Ó, nós vamos fazer isso, 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 vamos jogar bola, vamos lá. Aí você vai marcar. Aí o Garrincha vai falar assim, tá, mas vocês combinaram com os russos? Quer dizer, eles iam jogar bola com os russos e o técnico falou, você faz isso, 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 isso. Aí ele virou, tá, mas vocês combinaram com o russo? Ou seja, eu concordo que a Pfizer foi lá com o zoião desse tamanho, por quê? Porque o cara que ia ganhar o Oscar, a mulher dele tinha alopecia. É óbvio que eu vou botar dinheiro e vou provocar, sabe pra quê? Pra que as câmeras fiquem em cima dele e outra, ele vai ganhar o Oscar e vai agradecer a mulher que tá na plateia. Aí todo mundo vai falar, poxa, a mulher do cara é careca. Por que a mulher do cara é careca? Ah, ela tem alopecia. Alopecia? Peraí, clá, 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 encontra a Pfizer. Óbvio, você tá entendendo? Só não contavam com a reação do Will Smith que tava por aqui porque aí tudo casa. Só um parêntese, gente. A infância do Will Smith. O Will Smith tem uma infância muito difícil vendo a mãe sendo agredida pelo pai alcoólatra. Depois, esse pai alcoólatra que foi um cara muito difícil morreu no braço dele. Ele não vem de uma família super pobre, vem de uma família mais ou menos, porém desestruturada emocionalmente. E há algum tempo a mulher dele assumiu num programa de televisão ao vivo que era infiel. Esse cara aguenta muita coisa, hein? Você tá entendendo? Então, é muito, é assim, que a Pfizer estava patrocinando, pra mim, é muito óbvio. Uma estrela de Hollywood, a mulher da estrela de Hollywood, o cara que vai ganhar o Oscar, tem alopécia, eu vou lançar um remédio de alopécia, eu não vou estar lá? É óbvio que eu vou estar lá. Eu, como patrocinador, eu ia querer estar lá. Eu ia pagar pra estar lá. se querendo no roteiro. O mundo inteiro. É, e o mundo inteiro vai estar lá. Agora, eu acho que eles não combinaram com os russos. É isso. Você tá entendendo? Tipo assim, aí pode ter sido o quê? Por quê? Vamos supor que fosse tudo combinado, mas tudo, tudo combinadozinho, tudo combinado. Eles são atores de altíssimo nível. Não é isso? Então, quer dizer que eles não sabem simular perfeitamente um tapa onde o cara de repente não vai fazer aquela armação de pé, vai botar aquela carona e ainda o cara vai voltar rindo. Quer dizer, eu dou a porrada e faço pras pessoas falarem ah, ó a brecha aí, ah, ó a brecha aí. Gente, é Hollywood. É Hollywood. Você não tá falando com a entrega do Miss Cocada ali no interior, entendeu? Miss Cocada de Sorocaba. Vamos entregar a faixa da Miss Cocada de Sorocaba. Pamonha, pamonha de Piracicaba, né? Miss Pamonha de Piracicaba. Não! Você acha que a terça, se fosse tudo combinado pela Pfizer, ah, vamos combinar, todos os detalhes estariam ali combinados pra que tudo desse certo? Se fosse combinado, eu acho que era assim, eles fariam o tapa e tal, e depois o Will Smith diria, olha aqui, a doença da minha mulher é algo muito sério, que faz sofrer. Você sabe quantas pessoas no mundo sofrem com isso? Eu não admito que você trate assim. Mas o que ele fez? Ele sentou lá e falou... Não, e travou. Tira o nome da minha mulher da boca. Tira a boca da boca. Tira a boca da boca. Que é o estresse, que é o estresse. Entendeu? E a reação dela também. Entendeu? De repente o pessoal pode zoar com ela que ela aguenta. Ela tem relacionamento aberto, já falou que transou com o moleque lá de 20 anos e não sei o quê, a filha é fluída, o menino é não sei o quê, a família toda esquisita lá, pode zoar que não vai ter problema nenhum. Você já zoou com eles várias vezes? Eles aceitam. Vambora, vamos fazer. Você entendeu? Então, para mim, está muito claro, encaixa e você consegue concluir que a coisa saiu do controle. Eu acho que está muito mais isso do que qualquer coisa. Saiu do controle. que pode que a Pfizer patrocinou por conta que alguém ia estar lá. Não é alguém. Alguém em extrema evidência tem alopecia? É óbvio que eu quero. Se alguém bater na porta... Você sabe o que é patrocínio, Márcia? Você sabe, mas as pessoas não sabem. Sabe como é que você vai atrás de patrocínio? Você vai com a pauta, amigão. Você fala assim, no meu evento, o público-alvo é esse aqui. É pessoas de tal idade, ou que consomem Harley Davidson, ou que consomem como é que fala? Tintura para cabelo, ou que gostam de viajar. E você fala, está aqui, bora lá fazer? Bora lá fazer. Você entendeu? É exatamente isso. Agora, eu chego para a Pfizer e falo assim, deixa eu contar um segredinho para você. O Will Smith é cotado para o Oscar. Só que eu vou contar um negócio só para você e você não conta para ninguém. Ele vai ganhar o Oscar. E a mulher dele tem alopecia. E ela está careca. E ela vai ser a única mulher careca que vai sentar na primeira fila. E vai chamar atenção para caramba do mundo inteiro. Porque vão, os sites de fofoca vão falar, você sabe por que a mulher do cara está? Os caras falam do detalhe do sapato. Os caras falam do detalhe do brinco. Os caras falam do cara que costurou a roupa não iam falar da carequice da mulher. Claro. Você sabe por que ela está careca? Por que? A alopecia. Nossa, a alopecia é, aí vai aparecer o que? A Pfizer. É óbvio. Qual foi a palavra mais buscada no Google na última semana? A alopecia. A alopecia. Mas é tipo assim, isso seria o óbvio. Agora, eu estou achando que perdeu o controle. só que, mais uma vez, o cara é muito bom. Por que que naquele ponto ele seria ruim? Se ele é tão dramaturgo, se ele é tão bom, por que que ele riria para ficar essa situação ambígua de foi combinado ou não foi? Ou, por que que o cara ia bater o pé, sabe, para se firmar? Já que é tão combinado a nível de Pfizer, a nível de Oscar, eu tenho que fazer a coisa bonita. Não pode ter essas linhas soltas no meio do caminho. Sacou? Fica muito falho. Já que é para fazer, vamos fazer. Por que que nós vamos dar essa brecha, você entendeu, dessa maneira? Gente, eu vou falar uma coisa. Olha, eu não sou analista. Mas, e aí, terminando essa coisa toda, essa é uma das análises que você chega até esse ponto. Mais do que isso, só a mãe de Ná. Mais do que isso, só se você entrar na cabeça do Will Smith. Sabe? Mais do que isso, só se você, ir lá para os caras da Pfizer, botar os caras no pau de arara e falar, confessa. Entendeu? E, gente, o que nunca aconteceria, porque entra em jogo toda a credibilidade da academia, do Oscar, da mãe presa, né? Bom, enfim, esquece isso. Eu acho que sim, na minha opinião, como uma pessoa que ficou 20 anos à frente lidando com gente, com situações, com comportamento humano, a minha opinião é que sim, houve uma reação espontânea de alguém que estava por aqui, tá certo? Houve, pode, pode ter ocorrido, sim, um acerto de marketing, de ter uma referência mais evidente à pessoa, em questão, por causa do patrocinador, isso é normal, gente, isso é normal, acontece em todo o meio. Na televisão é assim, ó, vai fazer o negócio. Qual que é o patrocinador é tal coisa? A gente sempre tenta realçar tudo o que interessa para o patrocinador, isso é óbvio, não é lá, não é lá, em qualquer televisão, qualquer show, em qualquer lugar, Big Brother, você não vê que a Juliette maquiadora ficava maquiando porque é a Avon, não existe isso, gente, é assim. Agora, eu acho também que não, que não, que não existe nada de fake na reação do Will Smith. Posso estar enganado, é claro que sim, né? Mas eu acho que não. Eu corroboro a opinião do Ricardo Teitura, que é o técnico, eu não sou, eu sou a abelhuda. Não, e outra, é que nem eu falo, as vezes as pessoas falam assim, ah, mas eu acho, cara, você pode achar o que você quiser, é tipo, todo mundo é liberto para ter as opiniões e discordar e não é por isso que o mundo vai acabar, porque as pessoas precisam entender que não é porque você tem uma opinião que as pessoas têm que concordar com a sua opinião e acabou, entendeu? Claro. É normal, é que eu falei, até esse ponto, a gente consegue ser analítico e lógico. Passou daqui, é opinião, o achismo da mãe de Ná. Não dá, é até esse ponto. Ah, mas me dá agora com certeza, se é... cara, não dá. Você analisa a parte, como eu falei, da linguagem silenciosa, que é muito mais ampla só do que a minha expressão e o corpo, você usa a lógica para ver o rito da mensagem, você usa a lógica para ver a narrativa, você usa a lógica para você chegar até aqui. Aqui para cima é opinião e é mãe de Ná. E aí, não dá para você bater um martelo, porque você não tem elementos suficientes para analisar, você entendeu? Exatamente. Não, gente, eu acho que... Foi uma situação como acontece com qualquer pessoa, todo mundo tem... Ah, e outra coisa, como eu disse o seguinte, eu não aprovo, mas não recritico a atitude dele. Por quê? Porque, apesar de não aprovar violência, ninguém aprova violência, aquilo não foi uma violência. Violência, ele pegar o cara, jogar no chão, socar, e socar, e socar. Não, ele teve uma reação tipo assim, chega! Para! É. Não dá mais. Agora, eu não aprovo, mas eu não condeno. Por quê? Porque é uma reação que qualquer um de nós poderia ter. Ricardo, antes de fechar a nossa live, fala aí o que é sequestro de amígdala, porque o povo está perguntando, 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 para não ficar no ar. Não, e eu ia até falar isso, porque o que aconteceu ali descreve perfeitamente um sequestro de amígdala. O que é o sequestro de amígdala? É quando você... Todo mundo já teve isso. Todo mundo. Sabe quando você... Uma situação, que é uma bem simples, do trânsito. Você está no trânsito, de repente, uma pessoa vem, te fecha, não sei o quê, você fica pé da vida, já começa a ir atrás dela, não sei o quê, pá, pá, pá. você fica tão maluco que você quer jogar o carro em cima da pessoa ou desce do carro e fala, caramba, eu não sei o quê. Isso é o sequestro. Aí, quando você entra no carro, você fala, gente, eu corri atrás do cara, eu saí do carro, eu queria bater. Não, esse não era eu. Espera aí, isso aqui não era eu. É quando a gente fala assim, eu ceguei. Eu ceguei. Ou você está num estresse tão... Aquelas pessoas que começaram a esmurrar no avião lá, começaram a quebrar tudo, que a mulher fala assim, eu gastei 20 mil reais pelo meu filho. Você vê que a mulher estava tão louca, que ela estava falando quanto ela gastou na inseminação. Então, o que acontece? É um acúmulo de... E é como a Márcia falou, é um acúmulo de emoção, de pressão, de coisas acontecendo, e você rindo para tudo. Vou ser coerente. De repente, isso aqui não... Chega! E aí você extrapola, quebra, faz, não sei o quê. Aí, quando você para, você fala, gente, não é. Eu não sou eu. Essa pessoa não sou eu. Às vezes, numa DR, você está ouvindo aquilo, você está ouvindo aquilo. E você está ali, você está ouvindo ali. Daqui a pouco, você bate a mão na mesa e fala, chega! E lá, taca o prato, taca o negócio, joga o sapato. Aí, depois, você fala, gente, espera aí. Não é assim. Só que já foi. Tem hora que eu penso que a minha amiga, ela está no cativeiro, de tão sequestrado. Entendeu? Então, tipo assim, já foi. Entendeu? Agora, e quando você volta, você volta humilhado, você volta com vergonha, você volta, tipo, por que eu fui fazer isso? Então, ali está muito, assim, está muito característico esse sequestro da amiga. Ou seja, e a sombra, que é onde toma, que é tudo que é recalcado, tudo que é bonitinho, tudo que é, sabe, politicamente correto, as violências eram violências. Olha, gente, sejamos todos amigos, vamos dar as mãos e vamos cantar um hino. Márcia, você é apresentadora. Ai, me choca você incentivando a violência. Desde quando eu estou incentivando a violência. tudo aquilo que a gente quer ser, que é a parte animal, é a parte para resolver, a gente recalca, quando estoura, que a razão some, vem o ego da sombra, né, e você toma, é o Jack e o Ride, aí você toma aquela personalidade, e blá, 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 que é você também. Só que sem crítica, você entendeu? Sem a massa crítica, sem o medo do julgamento. Simplesmente você vai e faz. É o animal que sai, né? Sem o risco que é. É, por isso que dá aquele... E por isso também explica a virada e a risada. Porque aí é um... Porque se é tudo uma ensinação, eu voltaria totalmente indignado do início ao fim. Eu sou ganhador do Oscar. Será que eu não sei fingir? Será que eu não sei fazer? Pum! Ah! Eu sou macho! Ah! Não! Aí o que acontece? Ele vai... O que é isso? É perder o controle. Aquela risada não tem completamente sentido algum. Mesmo se fosse ensaiado e mesmo se ele estivesse num momento racional. Aquela risada, gente, é o típico tô sem graça. Sabe? A pessoa quando fica sem graça... É uma risada desinchar a vida que a gente fala. Agora, olha... E vocês não se esqueçam de uma coisa. O que o Denzel Washington falou pra ele... Eu vi o vídeo do break. Do break comercial. Talvez o Denzel Washington veio pra ele e falou calma, meu amigo. O lugar mais difícil de se estar é o sucesso. É isso aí. Agora, eu expliquei... E na minha live, Márcia, eu falei... Na minha live, na minha análise, eu ainda falo. O... O certo mesmo. Tipo assim, concordo com... Não é o certo. Não existe certo. Existem opiniões. Eu entendo de pessoas dizendo... Cara, ele foi defender a honra da família. Chega de ser fragilizado. Seja de ser vítima. E aquilo bateu tanto nele. Foi tão violento pra esposa dele que ele foi lá e falou... Cara, do mesmo jeito que você tá sentindo essa dor na cara, a minha esposa tá sentindo também. Só que a sua dor na cara amanhã vai passar. Na minha esposa não. A dela não. A dela tá na alma. Você entendeu? Não. Principalmente... E ela não vai acordar no dia seguinte sem alopecia. O outro talvez acorde no dia seguinte já com a dor mais tranquila. Da mulher dele, não. Isso não justifica a violência. É que nem eu falo. Eu perdi muita coisa porque eu perdi a cabeça. Hoje, eu engulo muito mais sapo porque é mais barato. Engulo e sapo é muito mais barato. É mais barato. Também é maturidade, né? É. Mas é assim. É mais barato. É mais tranquilo. Travou. Também é maturidade. A maturidade ensina pra gente a querer ser mais feliz e ter menos razão. Exato. Eu penso assim. O que isso vai representar na história da minha vida? O que isso vai representar? Não vai representar nada. Ele vai continuar sendo um idiota. Então, eu não preciso provar pra essa pessoa que ela é uma idiota. Eu não preciso provar pra essa pessoa que ela é uma ignorante, burra, tapada. Entendeu? Que quer me humilhar. Deixa ela me humilhar. Tipo assim, não sou eu que vou ser o professor da vida dela. A vida que vai tomar conta. Eu vou ser o professor da minha vida. Não da vida do ignorante. Não da vida do tapado. Não da vida daquele que quer me humilhar. Deixa ele ir pra lá. E aí eu aprendi que além disso tudo é mais barato. É mais barato. Então, e como eu sou portuguesinho, eu já gostei botar as mozinhas fechadas. Opa! Tu não fez isso, né? Ó, vou contar pra você um lugar onde eu perdi a cabeça. E depois eu fiquei até com a cabeça doendo. Pastéis de Belém em Belém. Você já deve ter ido no Pastéis de Belém em Belém. Não é isso? Já foi lá? Conta pro pessoal se tem fila ou não pra comer. Tem. Aquela fila quilométrica. Aí eu estou lá turistão, né? Vou comer o Pastéis de Belém. Só que eu já tinha tomado, porque ali na frente, ali nas docas, ali tem uns restaurantes. Tomei um litro de vinho verde. Eu amo vinho verde. Amo vinho verde. Tomei um litro. Também, mas dá uma gastrite. Não. E o pior de tudo que eu pedi a garrafa, né? E a minha esposa falou, você vai tomar uma garrafa? Eu falo, vou. Só que quando veio, veio um litro. Eu falei, caraca, vou tomar esse litro, né? E aí tomei o litro. Aí eu já estava já com a massa crítica, né? Aqui embaixo. Quer dizer, minha amida, a minha amida já tinha sido sequestrada pelo álcool. O superego. Sem direito a resgate. Sem direito a resgate. Aí eu estou lá. Aquela puta fila, né? Quando chegou na minha vez, apareceu duas minas, do nada. Aí eu olhei e falei assim, what's happened? What's happened here, girl? Aí eu comecei a discutir com a mina, e falando em inglês. O meu inglês fluiu que foi uma loucura. E aí eu comecei, você está louca, minha filha? Você tem que pegar a fila. Você não é mais importante do que ninguém. E não sei o quê. E blá, blá, blá. Passaram o que eu quero. Eu sou trouxa, né? Aqui é Corinthians, Zona Oeste. Você está louca? E não sei o quê? E aí eu... Aí o cara que estava servindo, a galera falou assim, calma, né? Não, calma não. Todo mundo aqui tem direito, não sei o quê. Lá, ia, ia. E eu, mexeu comigo, mexeu com todas ali. Eu lá, a fila toda de quê? Aí eu sei que os caras, meu, meteram um pastel de bené na boca da mina, next e tal. E o que você quer, homem? Está aqui, está. Não sei nem se eu paguei. Os caras, saem da fila, criaturas. Vai embora daqui. Aí minha esposa falou, Ricardo, Ricardo, Ricardo. E eu só vi o Ricardo assim, Ricardo. Cego, surdo e mudo. Não, mudo não, porque você grita pra casa. Aí eu catei lá os pastelzinhos de Belém. Ela falou assim, você é um idiota. Você me faz passar vergonha. Aí eu falei assim, gente, mas ela estava errada. Ela estava errada, mas precisava disso tudo? É. Tipo, o que mudou na tua vida aí olhando aqueles pastelzinhos? Minha cabeça já começou a fazer... Olha, gente, quando os portugueses começaram a falar que brasileiro é barraqueiro, foi o Ricardo, né? É. Aí eu olhei ali e falei assim, que merda que eu fiz. E aí eu fiquei com uma vergonha horrível. E eu tinha razão, eu tinha razão. A menina furou a fila. Cara, aquela fila, 20 metros é pouco. Acho que aqui tem uns 50 metros. É gente pra caramba pra comer aquele negócio do pastelzinho. E aí eu falei, porra, perdi. Perdi a... É aí. A experiência não foi legal. Eu poderia ter comido com muito mais calma. Poderia ter apreciado o local. Minha esposa com uma vergonha. Uma baita vergonha me tirando dali. Você entendeu? E aí eu... Depois, na hora que passou a bebedeira, que você vê a ressaca emocional, né? Não. Naquele momento, a ressaca acabou. Porque o álcool fez assim, queimou tudo. E a minha cabeça só fazia assim, que já estava doendo pra caramba. Então, tem coisas que a gente não controla. Então, imaginar que tudo, tudo, tudo é controlado, é... É uma situação assim. Achar que todas as coisas que acontecem no mundo têm um porquê, às vezes não tem um porquê. Eu não tinha um porquê de ficar daquele jeito. Eu estava de férias, com a minha esposa, feliz da vida, tomando um vinho de... É que nem eu falo, é bom que você está em Portugal, que você fala, me vê um vinho da casa. O vinho da casa é português. É que maravilha. Você me fala assim, me dá o vinho da casa. o vinho da casa em português custa 5 euros, 6, 7, não importa. E é bom pra caramba. E é maravilhoso, viu, gente? Ainda mais eu que gosto de vinho verde. Eu vejo no supermercado brasileiro, quando eu fui no Brasil, há uns mil anos, não há lugar dessa vez agora, um vinho português, que aqui em Portugal custa 2 euros, no Brasil, na carta do supermercado, na época, há mil anos, custava 160 reais, que era, na época, acho que 80 euros. Eu falo, meu Deus! Então, o sequestro, ele existe, como eu já falei pra vocês. A gente perde, às vezes, o controle no trânsito, depois sente muita vergonha. A gente perde no banco, na feira, às vezes numa DR. E eu acho que aí conclui tudo. Que é tipo assim, a Pfizer pode estar lá, pode? É óbvio, seria muito interessante pra ela. Mas não nesse ponto. Não sei se chegaria nesse ponto. Porque o risco é muito grande. E o risco da descoberta? E o risco de achar que... Credibilidade, do Oscar, E outra, ninguém ia jogar o Google. Quer dizer, as pessoas também, tipo assim, a Pfizer é muito idiota. Ela não sabia que eu ia jogar no Google. Você está entendendo? São coisas que, tipo, sabe, é você imaginar que você é mais inteligente do que uma mega, hiper multinacional que tem os melhores marqueteiros do mundo, tem os melhores administradores do mundo. É, vai cometer um erro desse, gente. Você entendeu? Então, tipo assim, eu acho... A Pfizer, vacina. Pelo amor de Deus, gente. Uma coisa é uma coisa. Outra é outra. O que tem que ver o Luva de Pedreiro que alguém escreveu ali? Você conhece o Luva de Pedreiro? Não, conheço não. Sei quem é. É o rapazinho lá. O que alguém está falando aqui dele? É, receba. Não sei lá. Receba. para enfiar o Luva de Pedreiro no meio do caminho aí. Mas enfim, é isso, Marcia. Bom, gente, é isso. Olha, muito obrigado pelo carinho dessa audiência almoçando aqui com a gente. Eu e o Ricardo Ventura. Semana que vem tem mais. Nós não falamos de BBB. que está muito xoxo. Um recado, um recado. Semana que vem, Semana da Verdade. Então, cadastre-se. É um curso online gratuito, uma imersão para eu falar da linguagem silenciosa não só de um a um, mas de você com o mundo, de você com o marketing. Marketing, inclusive, nós vamos falar. De você com a moda, de você com as ideologias, de você com as religiões. É a linguagem silenciosa do mundo influenciando você. Não minta pra mim em ponto com, ponto BR. se cadastra lá. nãomintapramim.com.br porque semana que vem começa a Semana da Verdade. Beleza? Canal do Ricardo no YouTube. Não minta pra mim. Gente, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada. Até semana que vem, querido. Ou a qualquer momento em edição extraordinária. Até mais. Tchau, querido. Tchau, gente. Obrigada.